A gente não projeta, a gente não sonha, a gente não deseja e a gente muitas vezes não sabe administrar. O que aconteceu com os discípulos? Eles ficaram apavorados. Eles se levantaram e começaram a lutar contra as águas, começaram a fazer tudo o que eles sabiam, começaram a pensar, agora a gente vai morrer. E começaram a lutar no meio daquela pandemia e de repente eles tiveram uma certeza só, daqui a gente não sai mais. A gente está terminando, esses dias estão passando, graças a Deus, graças a Deus, a gente está terminando. Mas há uma coisa que Jesus, quando Jesus, e Jesus, o que é mais incrível nesse texto, se você acredita ou não na Bíblia, isso aconteceu, isso é literal, isso não é uma figura de linguagem, Jesus no meio da tempestade dormindo. Todo mundo com certeza que ia morrer e Jesus dormiu. Aí os discípulos chegam e Jesus acorda, o Senhor não se incomoda, o Senhor não se importa que a gente vai morrer. Jesus levanta, ordena que o mar pare de levantar as ondas, que o vento pare de soprar e Jesus faz uma pergunta antes da pandemia passar. Agora, vocês, por que são tão tímidos? Vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Porque nessa vida, gente, quero falar com vocês assim, sintetizar o que eu estou falando, senão fica muito extenso. Gente, nessa vida, guardo o que eu vou dizer para vocês. Nem tudo tem solução, nem tudo tem resposta e nem tudo tem garantia. Quem encontrar solução, resposta e garantia para tudo, encontra um tesouro mais precioso do que pérolas, do que petróleo, do que ouro, do que qualquer outro tesouro no mundo. Porque nem tudo vai ter coisas que você não vai ter resposta. Porque quando a gente está sofrendo, se a gente não sabe, se a gente não tem como curar, a gente quer saber pelo menos por quê. Já percebeu? Por que comigo? Por que com a minha mãe? Por que com o meu pai? O dia dos pais, a semana passada, eu disse na igreja, quantos pais estão passando esse dia dos pais sem o pai na casa? Quantos filhos que enterraram seus pais? Lá na igreja nós tivemos uma dezena, teve um especial que me tocou muito, um cara mais novo do que eu. Polícia Federal, um cara decente, honesto, duas filhas, adolescentes, e que ficou com 50% só do pulmão acometido, e que não resistiu, foi enterrado. Estávamos lá. Por quê? Porque de repente aconteceu, tempestades são inesperadas, a gente não agenda um diagnóstico de câncer, a gente não projeta um acidente na esquina, a gente não imagina um incidente cavózinha que já está na terceira, na melhor idade, a gente não imagina um filho com um problema, mas de repente acontece, porque enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente não vai ter solução, resposta e garantia para tudo. Mas mesmo que a gente não tenha solução, resposta e garantia para tudo, a pergunta de Jesus é para nós essa manhã. Por que vocês estão tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Como que Jesus pergunta uma coisa dessa na frente de uma pandemia, na frente de uma tempestade? Eu vou responder para vocês, rapidinho. Primeiro, Jesus pergunta por que eles estão com medo e se eles ainda não têm fé. Primeiro, porque Jesus havia feito uma promessa para eles. O texto diz assim, Jesus chega e diz, vamos passar para o outro lado. E quem tem uma promessa de Jesus não pode nem ser tímido e nem ter medo. Quem está debaixo de uma promessa de Jesus precisa ter certeza que pode ser a pandemia que for, pode ser o temporal que for, pode ser o vendaval que for, pode ser a circunstância que for. Saiu desse lado, vai chegar do outro lado, porque Jesus diz, nós vamos passar para o outro lado. Quero que você acolha essa palavra no teu coração. Existem promessas de Deus aqui. Essa empresa é fruto de promessas de Deus. Sua vida é promessa de Deus. Então, se você tem uma promessa de Deus, entenda, pode ser as circunstâncias de maior adversidade. Você vai chegar do outro lado. Sabe o que eu fiz lá na UTI? Sozinho? Sabe o que eu fiz? Eu invoquei as promessas de Deus. Eu disse, Deus, quantas coisas o Senhor já usou pessoas para falar para mim? Quantas coisas o Senhor já testificou no meu coração que eu iria fazer e eu ainda não fiz? Eu ainda tenho um filho adolescente dentro de casa. Eu quero casar o meu filho. Eu tenho uma outra filha de 18 anos que eu quero levar ela no altar. Eu invoco as tuas promessas. Então, no meio de pandemias, tempestades e temporais, eu quero apostar a você. Invoque as promessas de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, todas as promessas de Deus têm neles o sim, ou seja, o amém e vão se cumprir. A segunda razão para eles não terem medo no meio da pandemia, no meio da tempestade, do vendaval, é por causa da presença de Jesus. O texto diz que Jesus estava no barco. Eu quero garantir uma coisa para vocês. De tudo que eu falei, guarde e acolhe isso no seu espírito. Barco que carrega Jesus não afunda. Se Jesus estiver no barco, pode ser o temporal. Alguém pergunta assim, meu Deus, de dia Jesus pregava. À noite ele orava. E quando é que ele dormia? Ele dormia no temporal. Dormia na tempestade. Agora, o barco que Jesus está, não. E eu quero garantir a vocês, eu não sei se vocês aqui são cristãos, se não são, se são cristãos católicos, se são evangélicos. E não me importa. Eu não vim aqui falar de um credo ou de uma igreja. Eu vim aqui dizer que quem tem Jesus no seu barco, pode ser um barco pequeno, pode ser um barco mediano, pode ser um iate, pode ser um Titanic. Sem Jesus afunda. Com Jesus chega do outro lado. Terceiro, por que nós não precisamos ter medo e não ser tímido frente às tempestades e os temporais? Verso 38. Jesus dormia no temporal. Por causa da paz de Jesus, gente? Paz não é ausência de problema. Paz é um estado de espírito. Sabe o que é paz? É você estar lá no Afeganistão agora, que o Talibã está dominando, e você conseguir deitar e dormir. É um estado de espírito. Independe do que está acontecendo aqui fora. Só depende do que está construído aqui dentro. É uma convicção. É um entendimento. Paz de Jesus. É um entendimento. De que, mesmo nos dias mais terríveis. Pastor, como o senhor pode falar de paz? E um estado de espírito leve no meio de tanta mortandade. Eu não vou perguntar para não ser indelicado com ninguém. Mas nós estamos muito próximos de pessoas que perderam gente nessa pandemia. A minha cunhada, irmã do meu irmão, a esposa do meu irmão mais velho, com 52 anos de vida, com 3 filhos, morreu. Investiram 3 milhões de reais para ela ficar meses lá no Albert Einstein, em São Paulo. 3 milhões de reais morreu. A minha cunhada. Acontece que, pais, escute isso, entenda isso. A paz que Jesus nos dá, a Bíblia diz que ela excede todo entendimento. Como assim, pastor? Ela é inescrutável, ou seja, ela é inacessível. Ela não se entende com a mente humana. Como que alguém pode estar passando pelo que está passando e estar dormindo no meio dessa tempestade? Como que alguém pode ter as demandas que teve no meio de toda essa pandemia e não precise de rivotril para dormir? Como que alguém pode estar vivendo um vendaval, um temporal, não ter solução, nem garantia, nem resposta e continuar de cabeça erguida? É a paz que Jesus nos dá. E eu quero garantir a vocês, você pode crer ou não no que eu estou dizendo. Você pode acreditar ou não. Jesus produz essa paz no nosso coração. E só Ele. Eu vou repetir porque tem muita gente que quando está em uma reunião como essa, pensa que a gente está interessado em fazer proselitismo. O que é isso, pastor? Pegar você e levar para a nossa igreja. Nunca foi esse propósito. Nem do propósito do café é esse. Propósito do café é dizer assim, existe sim um Deus que não está alheio às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas lutas e dissabores. E que Ele, só Ele, pode produzir paz no meio da tempestade, da pandemia. E por último, por que eu não preciso ser tímido, ter medo e eu posso ter fé? Por causa do poder de Jesus. Ele levanta, olha para o vento soprando, olha para o mar se levantando e Ele diz assim, o vento pare de soprar, o mar aquieta-te. Aí o texto diz assim, na mesma hora, o vento para, o mar se aquieta. Uma palavra de Jesus sobre a nossa vida muda todas as circunstâncias. Uma palavra de Jesus sobre o nosso coração muda todas as circunstâncias. Eu estava lá na UTI vivendo a minha pandemia, vivendo o meu vento, o mar revolto, e aí eu consegui que alguém me emprestasse o celular e eu falei com a pastora Lara, minha esposa. E ela disse assim para mim assim, amor, e ela em casa com Covid, com 30% do pulmão comprometido. Amor, eu vou dizer uma coisa para você, você não vai morrer, porque eu tive um sonho essa noite. E eu vi, eu e você, contando lá nos Estados Unidos, o milagre que Jesus fez na nossa vida. Eu falei, como assim? Ela me contou o sonho. Eu disse a vocês antes, vou repetir, com 50% do pulmão, gente com mais saúde do que eu não está aqui para contar a história. Eu, com 75% do pulmão comprometido, fiquei uma semana no hospital, saí de lá, fiz 40% fisioterapia pulmonar. Saí daqui, fui para os Estados Unidos para me vacinar, porque eu fiquei com uma cicatriz no pulmão, porque se eu contraísse esse vírus de novo, seria fatal. Mas, Deus, o poder de Jesus, não há justificativa. Minha oxigenação era 85, 86, 87, 88, 89, 85, 86, 87, 88, 89, e eu ficava ali, vai, vai, sobe, sobe. O médico chegou e falou assim, amanhã nós vamos descansar seu pulmão se esses números não melhorarem. Eu passei aquela noite inteira dizendo, Deus, eu sei que o Senhor existe. E eu sei que o Senhor pode. E se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas eu não quero ser entubado. Eu não quero ser entubado. Eu não vou ser entubado. E eu não dormi um segundo, uma noite inteira, de bruxo, sem sair de cima daquela cama, olhando para aqueles números. Quando o dia amanheceu, pela primeira vez, passou de 89, foi para 90, 91, 92, 93, 94, 95. E enquanto eu estava no hospital, minha oxigenação não baixou de 95. Eu estou falando de algo, não é que eu imaginei, ou que me contaram o que eu sonhei, ou que eu ouvi. É que eu vivi. Sabe por quê? Porque o Jesus, que eu conheço, ele tem poder de acalmar tempestades e diminuir pandemias e sofrimentos. Ah, mas outros não vieram. Nem tudo tem solução, nem tudo tem resposta, nem tudo tem garantia. Mas de uma coisa eu sei. Que eu posso ter fé e continuar confiando. Por quê, pastor? Por causa da presença de Jesus. Por causa da promessa de Jesus. Por causa do poder de Jesus. E por causa da paz de Jesus. Quero que vocês curvem a cabeça de vocês, por favor.